Música Olá, começa agora o Jornal do FSM desta sexta-feira, 28 de março. Na edição de hoje você vai conferir. A Universidade expande cada vez mais seus horizontes e agora a Cachoeira do Sul ganha seu campus. E já são três os cursos ofertados. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está produzindo uma cartilha de boas práticas na produção alimentícia. E o restaurante universitário do FSM serve de exemplo para esta cartilha. Ao vivo, direto do campus do FSM, teremos uma atração musical com o talento de um servidor aqui da Universidade. E ainda, oportunidades no FSM, a previsão do tempo para hoje e amanhã. Começa agora o Jornal da UFSM. Música A Universidade Federal de Santa Maria está chegando ao novo município da região central. Cachoeira do Sul ganha agora a sua unidade de ensino. Os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Arquitetura e Urbanismo foram aprovados pelo CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Os projetos pedagógicos das três graduações foram apresentados em reunião na última sexta-feira no prédio da Reitoria da Universidade. Em reunião com o setor de expansão universitária do Ministério da Educação, a UFSM garantiu recursos para a implantação do novo campus em Cachoeira do Sul. As atividades devem começar ainda esse ano. Inicialmente serão 200 vagas para cinco cursos da área tecnológica, quatro engenharias e o curso de arquitetura e urbanismo. Eu acho que esse é um passo importante, a criação de um campus com um planejamento adequado, com estudos que levaram à definição dos cursos. Eles não foram feitos sem uma justificativa, por que a tecnologia, por que a arquitetura. Houve todo um estudo, uma análise que a comissão formada pelo professor Paulo Schneider, o professor Getúlio Retamoso e o professor Paulo Baiar tratou com muito carinho, com muito cuidado, com bases científicas, com dados, com análises de indicadores da própria universidade, de outras instituições, de órgãos profissionais, das informações do Estado do Rio Grande do Sul, das informações econômicas e sociais do Estado e do país, que pudessem nos orientar e oferecer um caminho seguro para a implantação de um campus que se constitua num investimento que justifique objetivamente todos os esforços que a universidade vai empenhar e está empenhando na implantação desse campus. O reitor também fala como será o processo seletivo para novos alunos. Dada a necessidade de iniciarmos as atividades já em agosto e também por uma orientação do Ministério da Educação, essas vagas inicialmente serão preenchidas no sistema SISU e NEM. Então logo se definam o cronograma de implantação do campus, nós já tornaremos público edital para preenchimento dessas vagas através então do SISU, que vai balizar todo o processo de acesso de estudantes ao campus de Cachoeira do Sul. Deverá ser aberto o concurso para a contratação de professores e técnico-administrativos para o novo campus. Segundo a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o lançamento do edital da seleção ainda não tem data definida, mas deve ser realizado em breve. Os cursos devem ser oferecidos no campus de Cachoeira do Sul a partir de agosto, com ingresso de alunos pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. De 15 a 17 de abril, a Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promoverá o Seminário de Recepção e Integração para Novos Servidores, Docentes e Técnico-Administrativo da UFSM. O objetivo é acolher, ambientar e integrar os ingressantes na instituição. Isso possibilitará a eles o conhecimento do contexto e sua atuação profissional, de forma a contribuir para o conhecimento de responsabilidades, compromissos e direitos. Nos dias 15 e 16, o evento será realizado das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 6h da tarde. No dia 17, será das 8h30 da manhã ao meio-dia. O local será o Salão Imembui, no segundo andar da Reitoria, e de acordo com o Regime Jurídico Único, a avaliação especial de desempenho do docente em estágio probatório, deverá considerar a participação desde o programa de recepção. Para os professores admitidos a partir de janeiro de 2013, a participação no seminário será observada para fins de homologação do estágio probatório. A inscrição para o evento poderá ser realizada na página da Progep, www.fsm.br.progep, até às 5h da tarde, dia 10 de abril. O servidor que não possui CIAP ou que não conseguir realizar a sua inscrição no sistema, poderá fazê-la pelo e-mail, ledufsme.com, ou no local do evento, momento antes do seu início. Vamos agora com a repórter Débora da Laposa, que está na frente do Centro de Tecnologia, com uma turma bem animada. Bom dia, Jair. Bom dia a todos que estão assistindo o Jornal da UFSM nessa manhã. Estamos aqui no lado do Centro de Tecnologias, onde falamos com o André Eboni, que é um dos organizadores do churrasco do décimo semestre da agronomia, que vai ser realizado hoje à noite no Centro de Eventos. Bom dia, André. Tudo bem? O que o pessoal pode esperar, então, de atrações? O que promete essa festa hoje de noite? Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão nos assistindo na TV Campos. Essa festa é a tradicional festa do décimo semestre da agronomia. E vocês podem contar com uma grandiosa festa tradicional, com churrasco ao meio-dia e muita gente bonita. Exatamente isso. Então, eu fico com o convite para vocês. Qual que é a banda hoje de noite? Que horário que inicia exatamente pela noite a festa? A festa inicia à noite, às 20 horas, e vai até às 2 da manhã, lá no Centro de Eventos da Universidade. E as bandas são Sinfolia e Andê. Ah, certo. E o pessoal que for tem promoção também para cerveja, pelo que me disseram já. E vocês já podem fazer o convite, então, para quem está assistindo aí, comparecer, né? Exato. A promoção são três cervejas polar por R$ 10,00. E a gente aguarda todo mundo. Teremos pontos de vendas no Centro de Ciências Rurais, nas paradas de ônibus e no Calçadão de Santa Maria. E também gostaríamos, então, para finalizar, de convidar a todas as interessadas a fazer parte e fechar com chave de ouro mais uma turma da Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. Tá certo. Muito obrigada. O pessoal que está atrás pode fazer o convite também. Então é isso, Jair Alain. Muito obrigada. A gente volta para o estúdio no Jornal da UFSM. Falar em churrasco nessa hora, né? Não dá uma vontade. Mas vamos um breve intervalo. A gente já volta para o Jornal da UFSM. Jornal da UFSM. É isso aí, estamos de volta. Bom, e a universidade é um espaço repleto de oportunidades de aprendizado teórico, técnico e prático, seja para alunos, para servidores, docentes e técnicos administrativos ou para a comunidade de forma geral. Para divulgar algumas oportunidades interessantes que estão disponíveis na UFSM, falamos novamente com a repórter Débora Dallaposa. Oi, Jair. Hoje eu trago uma novidade, um edital novo da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSM, a PRAE. Ela agora está oferecendo auxílio para aquisição de materiais pedagógicos aos alunos. Esse auxílio vai se destinar para contribuir com os gastos, com a aquisição de materiais indispensáveis para o desempenho acadêmico. Mais informações podem ser obtidas através do fone 3220-8561. E atenção aos interessados em obter esse auxílio. O prazo para entrega da documentação necessária é até hoje. E a entrega deve ser presencial na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Ela fica no acesso ao prédio da Administração Central, o prédio da Reitoria da Universidade. Livros didáticos, material escolar, computadores, tablets, tudo isso não pode ser levado em consideração. Então, repito, livros didáticos, material escolar, computadores e tablets não são considerados nesse edital, tá? Os recursos para o custeio do auxílio e aquisição são oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Débora Dallaposa para o Jornal da UFSM. Seguimos no estúdio. A Unvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está produzindo uma cartilha de boas práticas da produção alimentícia. O material será usado para capacitar restaurantes para a Copa do Mundo. O RU, o restaurante universitário da UFSM, foi escolhido como referência na manipulação de alimentos. E a Unvisa visitou sua cozinha no final de fevereiro para registrar as imagens. Saiba por que o RU foi eleito como referência pela Unvisa na entrevista com Sônia Elisa Consilveira, nutricionista do restaurante. Oi, Jair. Já retorno aqui novamente, então, do lado do Centro de Tecnologias. Nesse momento eu falo com a nutricionista do nosso restaurante universitário, a Sônia Elisa. Hoje a nossa conversa, então, como já foi falado aí no jornal, é sobre a Unvisa ter destacado o restaurante universitário por ser uma referência em boas práticas, né? Queria perguntar para ti, então, Sônia Elisa, por que o RU foi selecionado para participar dessa cartilha da Unvisa? Primeiramente, quero lembrar e colocar que foi escolhido o restaurante universitário justamente pela nutricionista Ana Lúcia Sacol, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSM. E ela, como tem desenvolvido o trabalho dela, do doutorado, na avaliação da implementação do regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, ela foi convidada para participar das oficinas para estruturação do processo de avaliação do restaurante. Ana Lúcia também é revisora e conteudista do curso de EAD da Unvisa para manipuladores de alimentos. Onde desenvolve o conteúdo de boas práticas para serviços de alimentação. E para esse fim, foi necessário selecionar serviços de alimentação que adotam boas práticas. E o restaurante universitário foi selecionado justamente por ser o restaurante que mais fornece refeições. Ele se encaixa na categoria grande porte e principalmente em função do histórico de boas práticas já existentes no local de trabalho. Interessante. Então, na região central, a gente é quase uma unanimidade, né? Em escala industrial da produção de alimentos e também já somos referência nessas boas práticas há algum tempo. Pode me contar onde é que a gente pode observar essas boas práticas? Então, no dia a dia do RU, como é que a gente nota isso aí? Em média, nós servimos diariamente em torno de 8.500 refeições. Os manipuladores adotam os padrões de higiene, como o uso de tocas, avental, sem adornos, o uso de lavar as mãos constantemente ou logo após diversas tarefas. Enfim, mas na realidade é porque a gente realmente, mesmo tendo uma infraestrutura insuficiente, porque aumentou muito o número de refeições do que estava previsto, mais do que o dobro, se serve de refeições atualmente, e a gente consegue manter e seguir os padrões de higiene no serviço. Certo. Então, fica, né, o nosso parabéns ao pessoal do RU, do restaurante universitário, todos os funcionários que são considerados, então, uma referência em boas práticas. É mais um histórico positivo, né, para o restaurante e para a nossa universidade. Voltamos ao estúdio com o Jair Alain. É isso aí, né, restaurante universitário, carinhosamente conhecido como Lerui. Vamos ao breve intervalo, voltamos depois com o jornal da FSM. Estamos voltando aí com imagens do Centro de Tecnologia, né, os estudantes, quase o final da aula, indo já para o RU. E aí, nesta sexta-feira, no Espaço Alternativo, haverá, a uma hora da tarde, uma oficina de meditação, e no mesmo horário, a oficina de fotografia, cujo grupo hoje se reúne em frente ao Colégio Politécnico para uma aula prática. Outras informações podem ser acessadas no site www.fsm.br, Espaco Alternativo, ou pelos ramais 8826-9553. O Festival Integrado Grito Rock Mundo chega à sua quinta edição em Santa Maria. E, neste ano, a programação cresceu e está ampla e diversificada. Até 30 de março, oficinas, mostras e debates acontecem na programação. Hoje, às 10 da noite, acontecem os shows, né, do Benjamin Guantánamo Groove e os DJs, Mariana Kuster e Yvon Nunes. O ingresso é R$ 12,00. Amanhã, acontece a festa Bubble Gum no Macondo Lugar. O evento segue no domingo, a partir das 4 horas da tarde, lá na gália. O Grito Rock Mundo conecta mais de 400 cidades do planeta em 2014 e fomenta uma rede de produtores, colaboradores e artistas das mais diversas áreas da atuação. Acompanhe a programação completa no site que vai aparecer agora na tela. E agora vamos, então, à previsão do tempo para este final de semana com a repórter Débora da Laposa. Nós começamos essa sexta-feira com calor. A temperatura agora é de cerca de 25 graus. Não deve baixar muito disso durante o dia, já que a mínima é de 18. A máxima é de 30. Apesar do calor, há pequena chance de chuva pela tarde. A probabilidade é inferior a 30%. A chuva deve vir mesmo no domingo. O sábado será parcialmente nublado, com mínima de 19 e máxima de 31 graus. Como já disse, o domingo deve ser nublado e com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 21 e 25 graus. Débora da Laposa, com a previsão do tempo, para o Jornal da UFSM, mas agora a gente tem uma atração musical, então a gente já emenda daqui da previsão do tempo a nossa conversa com o Flamarion. O Flamarion é secretário do curso de tecnologia e alimentos e também desenvolve projetos artísticos e musicais. E hoje ele vai apresentar uma de suas composições para nós, é isso? É isso aí, em primeiro lugar, bom dia a todo o pessoal que está assistindo o programa. Faz quatro anos que eu estou aqui na UFSM, como secretário do curso de tecnologia e alimentos. E já participei de alguns eventos aqui dos talentos da UFSM, que todo ano acontece lá no Teatro 13 de Maio, com os colegas. Sempre muito legal a recepção da comunidade acadêmica em si. E também toco na Inseto Social, que é a minha banda, que eu tenho já há 15 anos aqui em Santa Maria. A gente tem três CDs lançados e clipes também no YouTube. Se o pessoal quiser procurar, é só colocar ali em Inseto Social que vai achar vários vídeos da banda. E aí fazer um som agora. Isso, o que você tem para nós hoje? O que você vai apresentar? Vou fazer uma música nova, uma música que a gente está trabalhando aí, que entrou num curta produzido agora pela Monique Abade, um curta chamado Cristo de Madeira. Daí a gente fez algumas músicas no formato acústico e fez parte da trilha sonora. E essa música que eu vou tocar agora está nesse curta, se chama Milagres Invisíveis. Ótimo, vamos lá. Todo dia acontecem coisas imprevisíveis A cada hora, a cada instante, dilemas invisíveis E sei que não estou só nesta nuvem de pó Posso contar com você, posso seguir em frente Posso parar de repente E olhar o sol se pôr enfim lentamente Mesmo quando eu estiver só Mesmo quando eu estiver mal Não vou me preocupar Pois tudo deve passar E sei que não estou só nesta nuvem de pó Posso contar com você, posso seguir em frente Posso parar de repente E olhar o sol se pôr enfim lentamente Todo dia acontecem Coisas impossíveis A cada hora, a cada instante Milagres invisíveis Milagres invisíveis Milagres invisíveis E sei que não estou só Nesta nuvem de pó Posso contar com você, posso seguir em frente Posso parar de repente E olhar o sol se pôr enfim lentamente Em frente Certo, Flamario, muito obrigada então por trazer a tua música aqui para o Jornal da UFSM Tem um pessoal aplaudindo ali Aqui ao nosso lado Então é isso Voltamos com o estúdio Um bom final de semana a todos Grande Flamario, hein? Daí Certo Social Uma das bandas mais carismáticas de Santa Maria Obrigado Débora, hein? Então é isso O Jornal da UFSM se encaminha para o final Se você tiver sugestão de pauta para a nossa produção Ou mesmo crítica às sugestões Envie pelo e-mail tvcampos15 Arroba gmail.com Ou entre em contato pelo telefone 32208624 Bom final de semana Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri